Progressiva de chuveiro hidraliso. Funciona mesmo? Será que essa progressiva aqui de chuveiro hidraliso vai deixar os seus cabelos lisinhos, sem frizz, cheiroso, macio? Como quando você vai lá no seu salão fazer a sua progressiva? Gente, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu vi aqui na internet muitas informações que não são verdadeiras, que não condiz com a realidade de uso dessa progressiva aqui hidraliso. Então se você quer saber se funciona, se realmente é bom, se realmente vale a pena você gastar o seu dinheiro comprando a hidraliso, fique comigo até o finalzinho desse vídeo, tá gente? Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, abrir os olhos de vocês, que a progressiva de chuveiro hidraliso, essa daqui ó gente, essa que tem esse selinho aqui de original, ela não é vendida em qualquer site, então fica muito esperto. Ela não é vendida em OLX, em Mercado Livre, em Shopee, não é vendida em sites paralelos. A progressiva de chuveiro hidraliso, essa aqui que tem esse selinho, né? A original que não vai danificar os seus cabelos, ela só é vendida no site original do próprio produtor da progressiva de chuveiro hidraliso. Então pra você não se perder, tá? Pra você não comprar em sites errados, eu vou estar deixando aqui pra você na descrição desse vídeo o site original da progressiva de chuveiro hidraliso, tá gente? Gente, eu já caí em golpe, né? Eu já perdi dinheiro aí na internet, então muito cuidado com isso. Quer comprar seu hidraliso? Compre com segurança no site oficial que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Gente, já é a terceira vez que eu compro, tá? A minha hidraliso, a terceira compra que eu faço da hidraliso, tá? E eu era uma pessoa, gente, que tinha um cabelo assim, tonhonhon, sabe? Tonhonhon, não era muito aneladinho não, sabe? Não era muito anelado, mas era um cabelo que vivia cheio de frizz, né? Era um cabelo ondulado e que, nossa senhora, vivia cheio de frizz. Eu gosto dos meus cabelos bem lisinhos, tá? E eu, gente, por conta da minha genética, eu tenho muitos cabelos brancos, muito cabelo branco mesmo. Então, é... quase que de 15 em 15 dias eu tenho que estar pintando os meus cabelos, principalmente aqui na frente, gente. Até que aqui atrás eu não tenho muitos, não, mas aqui na frente eu tenho muito cabelo branco. Então, assim, pela quantidade de vezes que eu pinto os meus cabelos, gente, eu não posso ficar fazendo essas progressivas de salão, né? Essas progressivas que contêm formal, né? Ah, faz uma selagem, gente. Gente, as grandes cabeleireiras falam que fazer uma selagem não contém formal. Contém sim, gente, né? Se você misturar aí com tinta, como eu pinto o meu cabelo frequentemente, né? Como eu vejo no caso de mulheres loiras também, que frequentemente tá retocando a raiz aí. Se você ficar misturando com progressiva aí, com selantes, selagens aí que você não conhece a precedência, você pode danificar e muito os seus cabelos. Gente, eu já tive corte químico no meu cabelo por excesso de química, né? Porque eu gosto dos meus cabelos assim lisinhos. Então, eu sempre tô pintando, eu sempre tô fazendo alguma coisa, né? E salão de beleza, gente, né? Querendo ou não, né? A gente, às vezes o profissional muda o produto e não muda essa mudança de produto. Se o produto não condiz nem com a sua realidade química da sua cabeça, né? Da sua pessoa, nem com os produtos que você passa aí nos seus cabelos, né? Você pode ter cortes químicos horrorosos de quase ficar careca. Eu já quase fiquei careca com corte químico. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, tá? Do último corte químico que eu fiz, que eu quis ser loira, né? Fiquei quase careca. Então, eu não posso colocar qualquer progressiva no meu cabelo, apesar de gostar do meu cabelo lisinho. Não gosto de cabelo com frizz. Ó, gosto do meu cabelo lisinho, lisinho, lisinho. Então, por conta disso, né? Eu comecei a comprar, né? A hidra liso, gente. Essa progressiva de chuveiro aqui, né? Como eu já falei pra vocês, essa é a original que vem com esse selinho. Ela não contém formal, facinho de aplicar, cheirosa. Eu usei a minha progressiva de chuveiro, né? A hidra liso, ontem. Olha só pra vocês verem como está o meu cabelo, gente. Meu cabelo tá cheiroso, sedoso. Olha pra vocês verem o brilho, né? Que deixou o meu cabelo. Eu não passei prancha, tá? Eu simplesmente passei a hidra liso no meu cabelo, como recomendado, tá, gente? Quando você comprar a sua hidra liso aqui, ó, ela vai vir com todos esses cronogramas no qual você tem que seguir, né? Pra a sua hidra liso tá fazendo efeito, tá? Você tem que lavar o seu cabelo antes de você aplicar. Lavar muito bem, né? Umas duas, três vezes. Enxaguar bem pra tirar o excesso de shampoo, tá? E aqui, ó, ele vem pra você, né? Mostrando pra você qual que é o tipo de cabelo que você tem. E conforme o tipo de cabelo que você tem, vai ser conforme a quantidade de tempo que você vai deixar a sua progressiva de chuveiro hidra liso estar agindo no seu cabelo, tá? Gente, o meu, né, o meu tipo é esse cabelo aqui ondulado, ó, e eu deixo agir por 30 minutos, tá? Se o seu cabelo for um pouquinho mais ondulado ou crespo, né, muito crespo, você vai deixar até 50 minutos. É só você seguir aqui o passo a passo que dá certo. A maneira de aplicar é muito simples, né? Você vai, como se fosse uma hidratação mesmo no seu cabelo, né? Eu passo na cabeça inteira, porque eu não gosto dos frizz ficarem aparecendo. Depois, deixa eu agir o produto na minha cabeça. Passo, vou lavar roupa, vou lavar louça, gente, né? A gente dona de casa, a gente não pode perder tempo, não, tá? E, né, depois é só enxaguar, tirar o excesso da cabeça. Não precisa ser passar hidratante, não precisa passar mais nada. É, eles pedem que se você quiser fazer uma boa finalização, você passa, seca com o secador e depois finaliza com prancha. Só que não precisa você finalizar com prancha. Olha só pra vocês verem. Eu não finalizei com prancha e olha o tanto que meu cabelo tá lisinho. Tá sedoso, gente. Tá brilhoso. Somente usando a progressiva de chuveiro hidraliso. Então, gente, a outra coisa, né, que eu queria deixar de alerta aqui pra vocês, que eu vi, né, que não é verdade, né? A progressiva de chuveiro hidraliso, ela funciona sim, porém, você tem que fazer o uso do todo passo a passo, todo cronograma certinho. Não vai funcionar se você deixar, né, somente 10 minutinhos na cabeça. Eu vi gente aí falando que com 10 minutinhos o cabelo já ficava tudo liso, já ficava tudo bonito, maravilhoso. Não é assim. Se você, né, tiver um cabelo muito crespo, ó, muito crespo e deixar só 10 minutinhos, não vai funcionar. Porque aqui o produtor tá falando pra você que pra funcionar, como seu cabelo é mais crespo, é mais enrolado, você tem que deixar 50 minutos na cabeça. Então, gente, segue o cronograma que o próprio produtor da progressiva de hidraliso está deixando pra vocês. Não vai, né, seguir, né, orientações de blogueirinhas por aí, não. Pra hidraliso funcionar, você tem que comprar, primeiramente, a hidraliso profissional e seguir todo o cronograma que o próprio produtor da hidraliso, eles te falam. Gente, já é a terceira vez que eu compro a hidraliso, tá? Sou super satisfeita, posso fazer as minhas tinturas no cabelo, né, tranquilamente. Ganho muito tempo, né, com a minha progressiva, usando a minha progressiva de chuveiro aqui em casa. Não precisa me deslocar e ir pra salão, muito prática. E um potinho assim, ó, gente, pro meu cabelo, que é um cabelo mediano, né, tamanho médio, ela dá pra passar umas quatro vezes, né, quatro vezes. Uma vez que eu faria uma progressiva no salão, eu já compro um tubinho desse e dá pra me usar quatro vezes, tá? Gente, eu achei importante, eu tava trazendo meu depoimento aqui pra vocês, tá? Achei bem importante, bem relevante, né, é pra você ter consciência na hora de você comprar a sua hidraliso. E como eu falei pra vocês, você quer resultado real, então você tem que comprar a sua hidraliso original. Eu estou deixando aqui pra você, né, o link da onde que eu faço as minhas compras, da onde que chega direitinho na minha casa, rapidinho, de forma segura pra você também fazer a sua compra da hidraliso, tá bom? Bye, galerinha, e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!